Bienal do Livro do Rio. Confira a programação do último fim de semana. Feira no Rio Centro vai até domingo, 12. Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta no encerramento. Assista agora, em Últimas Notícias. A Bienal do Livro do Rio termina no próximo domingo, 12. Até lá, os leitores terão uma programação para todas as idades. No encerramento, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta o concerto Sons da Primavera. A criançada poderá se divertir ainda com releituras de clássicos literários infantis, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Saltimbancos, Cinderela, A Bela e a Fera e O Casamento da Dona Baratinha. No estande da Supergasbras, no Pavilhão Laranja, haverá teatrinho, contação de histórias e fantoches. A Bienal do Livro segue até domingo, com programação para toda a família. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.bienaldolivro.com.br ou na bilheteria física, no Rio Centro, Barra da Tijuca. As avenidas estão mais largas, garantindo distanciamento entre os estandes e há tótens de álcool em gel espalhados pelos pavilhões. A Bienal também se apropriou da área externa do Rio Centro, com diversas ativações para as famílias, como espaços instagramáveis e áreas para descanso. Os visitantes precisam apresentar passaporte de vacinação e o uso de máscara é obrigatório. Confira destaques da programação. Nesta releitura do clássico, a ingênua Baratinha diverte crianças de todas as idades em um espetáculo dinâmico, divertido e musical. Interessada em um companheiro que reúna qualidade e valores, dignos de um bom marido, Baratinha vai enfrentar as situações mais inusitadas, para escolher um pretendente entre os diferentes estilos. Rico em interatividade, o espetáculo sofre intervenções da plateia incentivando a criatividade da criançada. Com equipe da animação maréu. Um dos mais belos clássicos infantis ganha adaptação musical e narra a história da menina pobre que, ao encontrar uma fada madrinha, tem a oportunidade de realizar todos os seus sonhos. A filha do chefe de uma ilha perdida parte numa aventura para salvar seu povo, enfrentando deuses, monstros e seus próprios medos, para provar que é valente e corajosa. Inspirado na obra de Monteiro Lobato, a peça acompanha Emília, uma boneca falante, e seus amigos visconde, Pedrinho e Narizinho numa de suas travessuras onde ela liberta Branca de Neve e Peter Pan dos livros da dona Caroxinha. A história de uma jovem sereia, que vive em um reno subaquático, mas se apaixona por um príncipe humano da superfície, foi contata pela primeira vez pelos irmãos Grimm, com diversas adaptações. Desta vez, a história de Ariel, é vista de forma abrangente a todas as idades através de uma adaptação musical na qual músicas e coreografias darão à narrativa muita emoção e diversão. Um tradicional conto de fadas franceses escrito originalmente por Gabrielle Zuzanne Barbotti narra o encontro entre uma camponesa e um príncipe que vive sob a forma de um monstro. Com música inesquecível e personagens divertidos, o espetáculo traz uma metáfora sobre aparências. Teca e Tuti é um filme de animação, que será lançado em janeiro. Parte da história será antecipada durante a Bienal para provocar a curiosidade das crianças. Inspirado no conto dos músicos de Bremen, dos irmãos Grimm, o espetáculo narra as desventuras de quatro animais que, cansados da exploração, partem em busca de seus sonhos e de uma vida melhor. Teca e Tuti é um filme de animação, que será lançado em janeiro. Parte da história será antecipada durante a Bienal para provocar a curiosidade das crianças. Presa por uma bruxa, ainda ao nascer, a menina batizada de Rapunzel cresce curiosa sobre o mundo, para além das janelas da torre onde vive. Ao conhecer um rapaz do mundo exterior, Rapunzel passa a questionar os limites de sua vida e a superproteção de sua mãe, desejando novas aventuras rumo ao futuro, ao mesmo tempo em que vai desvendando os segredos do seu passado. Clássico do italiano Carlo Collodi, o espetáculo aborda questões e valores sobre a formação infantil e ensina lições, como estudar e não mentir. No stand Petrobras, pavilhão laranja. O conto do dinamarquês Hans Christian Andersen ganha adaptação teatral e músicas, para narrar a aventura de Rainha do Gelo em busca de autoconhecimento, em uma jornada para salvar a sua família. Clássico de J.M. Barrie, conta as aventuras de Peter Pan, um menino que não queria crescer, e vivia numa ilha encantada, cercado de fadas e piratas. J.M. J.M. J.M.